O fato ocorreu no bairro Mafrense na madrugada do domingo. A menina de 11 anos de idade foi encontrada por vizinhos por volta das 4 horas, relatando um estupro. Havia sangue nas roupas dela. Nas partezinhas dela que vinha descendo, muito sangue. Ela pediu ajuda, a menina ali ajudou ela. A menina torceu para a mãe dela e disse que ela tinha sido acabada de ser estuprada. E a mãe já estava dormindo. Quando a menina bateu aí na porta e disse, Cristiane, ajuda que tua filha foi estuprada. Quando ela olhou para a cama, a menina não estava mais na cama. Familiares relataram à polícia que a vítima foi retirada da cama enquanto dormia. O suspeito teria entrado na casa pela porta dos fundos. Nós vamos fazer agora o caminho que provavelmente foi percorrido pelo agressor com a vítima. Ele teria deixado a casa pela porta dos fundos com a menina nos braços. Passou aqui pelo quintal e mais ou menos neste ponto, a garota relata que despertou e tentou se desvencilhar do agressor. Ele teria aplicado nela uma forte pancada na cabeça. Atordoada, a menina não ofereceu mais reação e foi arrastada para o meio do mato, próximo a uma lagoa onde a violência sexual teria sido consumada. Ele dizia assim, corre! Aí ela saia correndo e ele agarrou um pau nas pernas dela. Aí ela se levantava e ele, corre! Aí foi na hora que ele disse assim, corre! Aí de vez de correr ela se escondeu. Foi na hora que ela saiu por acolá e as meninas pegaram ela sangrando das pastas. Mas acha que se ela não tivesse corrido e conseguido se esconder... Tinha morrido! Tinha morrido! A menor foi submetida a exame. O laudo ainda não saiu. Hoje, ela e a mãe foram ao conselho tutelar. Na casa, havia cinco pessoas. A mãe adulta, a vítima, um adolescente e três crianças. Ninguém ouviu o barulho do invasor. Policiais militares do 9º Batalhão estiveram novamente no local nesta manhã. A PM foi informada que na residência havia uma pessoa estranha na noite do ocorrido. Nós fomos informados, uma pessoa nos ligou informando isso. Nós vamos verificar, haverá a cidade, vamos daqui a pouco também no local da residência conversar com a família. Há informes de que haveria uma outra pessoa na residência e que essa pessoa seria, na realidade, a pessoa responsável pelo cometimento desse crime. Então, a gente vai verificar todas as hipóteses e repassar as informações que nós tivermos. Por quê? Às vezes, dificilmente, no dia do fato, a polícia tem conhecimento de todo o desenrolar da ocorrência. E a partir do momento em que o segundo dia, que é divulgado pela imprensa, as pessoas informam a gente, telefonam para a polícia militar, ligam para o 190 e isso facilita o trabalho investigativo da polícia civil. O caso será investigado pela delegacia do menor vítima. Bom, nós estivemos na delegacia do menor vítima, conversamos através da recepcionista. A gente se apresentou, pediu para falar com a delegada Cátia. Ela disse que estava impossibilitada de receber uma equipe de imprensa, dada a demanda de trabalho acumulada durante o feriado prolongado. O que nós soubemos é que as diligências, as providências acerca desse caso, já estão sendo adotadas. E confirmamos também que a polícia ainda não está em posse do laudo do exame feito na vítima para comprovar a questão da violência sexual. Agora, realmente, foi um final de semana movimentado na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Pelo menos cinco estupros de menores foram registrados aqui em Teresina durante o feriado prolongado. E pasme para essa informação, Amadeu. Durante esse feriado prolongado, em um supermercado aberto, estava em funcionamento na avenida Frey Serafim, houve um estupro de vulnerável. Não foi conjunção carnal, mas as câmeras de segurança do supermercado registraram o momento em que um homem tirou o órgão sexual de dentro da roupa e passou esse órgão em uma menina de aproximadamente sete anos de idade. Essas imagens das câmeras do sistema de segurança já estão em poder da polícia civil e o que causou realmente uma surpresa nos policiais. Algumas semanas atrás, ocorreu um caso parecido em um outro supermercado na avenida Barão de Gurgueia, zona sul de Teresina. Na ocasião, nessa ocasião passada, o agressor foi capturado preso em flagrante pela polícia. A polícia civil agora quer saber se esse agressor já teria saído da cadeia, como o modo de agir foi semelhante nessa oportunidade desse final de semana. A polícia investiga se seria a mesma pessoa que teria investido contra essa menor no supermercado durante o feriado prolongado. Amadeu. Que coisa triste, Tiago. Obrigado, Tiago Mello, repórter em ação. Amadeu. Amadeu.